de energia verde. A capacidade mundial de energia eólica deve, quer dizer, atingir, na verdade, 30 geolais em 2010. Será? Realidade. Em 2013, esse objetivo já foi excedido em 10 vezes, só para mostrar que a previsão que se tinha era 1 e nós já passamos por isso. A China, só para vocês terem uma ideia, instalará 2 geolais de energia eólica em 2010. Vamos ver a realidade. Excedeu em 22 vezes. O custo da energia eólica vem caindo, caindo cada vez mais. Isso tudo eu estou colocando nesse ponto da engenharia porque isso, graças à engenharia, graças à pesquisa e desenvolvimento, com as inovações que têm se feito nesse âmbito. Só da eólica. Parques eólicos que estão sendo construídos no mar. E no Brasil já tem bastante. O único problema no Brasil é que tem muitas usinas eólicas que estão jogando energia fora por uma questão simples, governamental, que não tem a rede de transmissão. Você instalou o parque eólico, eu estou recebendo dinheiro do governo, porque eu botei lá e estou gerando energia. Mas a energia não está chegando na casa das pessoas porque não tem rede de transmissão. E jogando, a energia é fora. Está lá rodando e a energia está indo fora. Nós temos um potencial maravilhoso, tanto eólico quanto solar. Solar, então, ainda pouco explorado. Mostrando alguns casos aqui só no Brasil. Inclusive, eu voltando a falar até da engenharia, já no Brasil já existem empresas que estão desenvolvendo aerogeradores nacionais, com tecnologia nacional, com materiais nacionais, etc. Só para vocês saberem. Então, capacidade eólica instalada no Brasil. Ou seja, já tem crescido absurdamente. Se vocês também tiverem interesse nisso, é só baixar o anuário estatístico elétrico. Aqui tem, isso está na internet, é só buscar que ele tem os dados, inclusive, de projeção e de consumo, de potencialidades. Eu também tenho, se alguém quiser, depois vocês vão ter o meu e-mail ali, eu posso passar para vocês. Então, ou seja, a energia, está aí, gente, nós temos energia de graça, teoricamente. O mundo nos oferece energia de graça. Quando chegar na solar, então, vocês vão ter brincadeira, teoricamente, o que chega se eu não me engano, em uma hora, não acho que uma hora, não vai ver, eu posso estar em algo, agora meio confuso, mas, ou em uma hora, ou em um dia, de luz do sol na Terra, daria para providenciar energia ao ano todo, se a gente aproveitasse. e você, cada vez mais, a engenharia desenvolve técnicas e diferentes tipos de aerogeradores, às vezes, nem são mais aerogeradores, são hidrogeradores, verdadeiros, vocês já viram isso? Turbinas, eólicas, entre aspas, que não são pelo ar, mas no mar, estão sendo colocadas, já tem, oi? Alguém colocou, hein? É que, justamente, ela pega as correntes e ela gira como se fosse o ar, olha o tamanho desse aerogerador. e a tecnologia, o avanço, etc., tem feito cada vez mais leves, eles são extremamente leves e o menor vento é capaz de gerar. Ainda existem algumas, algumas pessoas que questionam a questão da poluição, do risco contra a migração de pássaros, tem, essas questões, mas, olha só, está a minha formação só para falar, eu sou biólogo e já peguei projetos de diversas áreas, o Hugo me conhece aqui e eu, sinceramente, até agora nunca vi nenhum caso prático de uma migração de uma ave ser totalmente destruída por aerogeradores. Não são bobos. e aquele negócio não gira também que nem um ventilador. Bem, nível mundial, energia eólica poderia suprir o consumo de eletricidade em todo o mundo em mais de 40 vezes, só na sua capacidade. Aí eu falei de inovação e simplicidade, olha a ideia desse rapaz africano querendo fornecer energia para a sua aldeia. Ele fez um moinho com madeira, roda de bicicleta e está lá. Ou seja, o ser humano tem uma capacidade inventiva fantástica. Vamos lá, agora vamos ao solar. Eu, particularmente, tenho muito interesse no solar. o mercado de energia solar crescerá 1 geote por ano em 2010. Essa era a previsão. Realidade. Ou seja, ele cresceu 17 vezes. 39, 55 e assim por diante. Hoje em dia, eu vou chegar nesse ponto aí, a maior posição de trabalho que tem crescido é no mercado verde, de energia verde, todos os derivados. As maiores posições de trabalho, vocês então que são estudantes, pensem nisso. Ou seja, o brasileiro não vai figurar aí, porque, na verdade, ainda nós somos muito ínfimos na produção solar. Então, só para vocês terem uma ideia, olha a China. É um acrelêpo, é quase que uma reta, quase está fazendo uma vertical ali no final. aí tem umas brincadeirinhas aí, olha só, eles falam muito isso, um tempo atrás eles falavam, não, isso vai demorar muito, isso vai ser muito difícil, vai demorar pegar essa tecnologia, não, olha, é muito caro, não, isso aqui é coisa para o futuro, só protótipo. Aí, esse caso aí explica rapidamente isso, em 1980, a AT&T, que era grande, americana, da telefonia celular, ela projetava para 2 mil que eles teriam 900 mil usuários. Não? Não é que eles estavam errados, eles apostavam na ideia, não é que dizer que eles estavam errados, mas, ou seja, a coisa foi muito além. E é o que vai acontecer, vocês não têm dúvida, porque é engraçado, a dificuldade cria, então agora nós estamos passando com uma dificuldade, então agora vocês vão começar a ver pessoas, eu já tenho visto pessoas colocando aí fotovoltaica em casa, em vários lugares, ou seja, isso vai começar a lastrar, o preço vai começar a cair e as coisas vão começar a andar. Errados, mas no caminho certo. Aí, o Igor novinho ainda, como apenas um congressman, ele era um deputado, e olha o tamanho, olha o tamanho, ele mesmo gosta de colocar essa foto para mostrar. Bem, o custo caiu drasticamente, um dos motivos, da questão das energias verdes, a qualidade aumentou, as decisões de compra foram feitas por indivíduos, e isso ele faz um comparativo com o próprio celular, então a gente pode fazer o mesmo comparativo. Países sem redes de telefonia, era assim, eles exploraram rapidamente, eles não tinham telefone fixo e migraram para a telefonia celular. Vocês viram aquilo que aconteceu no Brasil, quem não tinha telefone fixo, quando o telefone celular começou a explodir, desistiu. hoje em dia você pode ver quantas pessoas elas estão desistindo de ter telefone fixo, elas estão colocando telefone celular, a maioria. Que maravilha, não é? Ou seja, é a mudança de paradigma, o famoso gato. Olha isso, gente, isso é na África, Aldeia, um painelzinho lá, fotovoltaico. Ah, é um modelo, ele botou ali energia pré-paga, na verdade ele não compra aquela placa celular, é um modelo, isso foi feito até por uma ONG, muito interessante, criou-se uma empresa em regiões da África, onde você teoricamente paga como se fosse um celular, é pré-pago. você não tem aquele custo do painel e você ah, eu quero X megawatts, é o meu pré-pago, entendeu? E ele usa aquilo ali. Olha que fantástico. E isso está se alastrando absurdamente. O principal, a principal tecnologia do painel fotovoltaico é o silício cristalino, que inclusive o nosso silício vai todo lá para fora, a gente, nós somos um país rico em silício, mas infelizmente aí que eu estimulo aqui até a engenharia, a gente ainda não tem a tecnologia para o enriquecimento e tratamento do silício para transformar isso em células fotovoltaicas, o que é uma pena, porque o nosso silício vai para fora e a gente está trazendo tudo aqui já com valor agregado em painel. Uma das poucas universidades que fazia o trabalho de protótipo era a Universidade Federal, se eu não me engano, o Otomador, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Uma das duas que tinham um laboratório que fazia um enriquecimento, mas em laboratório protótipo, mas eu não sei se isso foi à frente por falta de recursos. Isso aqui que é interessante, gente, isso aqui é o valor da energia solar nos Estados Unidos, está mais barata do que a energia convencional deles, que era um misto de óleo de iso, carvão, etc. Está 74 centavos por watt, está mais barato, por isso que hoje em dia eles estão direto. O que tem crescido, ah, esse é muito interessante, qual é a diferença entre zero e um, isso de zero grau e um grau Celsius? Não é nada, não é? E a gente está falando sobre aquecimento global, a gente está falando de tecnologia e a gente está falando de aquecimento global. a gente, quando a gente está lutando no aquecimento global, a gente está lutando para manter o aquecimento em dois graus, gente, para manter o aquecimento até dois graus em relação aos níveis pré-industriais, ou seja, tá, nós tínhamos uma temperatura de 13,7 naquela era, média global, a gente não quer que chegue a temperatura média pela Terra, 15,7. Pô, que miséria, dois graus, mas qual é essa diferença de dois graus, gente? De um grau, não estou nem falando de dois, estou falando de um grau. Faz uma tremenda diferença, gente. Ou seja, isso é uma brincadorinha para ver como é que é uma diferença gritante. país que já atingiram paridade com a rede por meio da energia solar, telhado residencial, tá? Eu não quero, a gente discutiu muito até o Brasil aqui, na questão, mas ele considerou aqui a média de todo o custo da energia, inclusive misturando a térmica. Se você colocar a térmica hoje, que a gente vai estar pagando na conta lá, a bandeirinha vermelha, hoje em dia, se você pudesse diluir o investimento fotovoltaico, você teria a sua energia mais barata. E isso, tanto é que tem pessoas que estão colocando. Lógico que, infelizmente, você ainda tem que ter um capital. O que o governo agora anunciou e vai procurar ainda não, ainda é só por enquanto boca, mas eles estão querendo fazer um financiamento, fazer alguma estrutura de financiamento para baratear os sistemas fotovoltaicos. Mas isso ainda é conversa. Então, aqui, teoricamente, são países que já provavelmente estão com a paridade da energia com os sistemas atuais. Aqui, para vocês terem uma olhada, ou seja, instalações solares fotovoltaicas no mundo, como isso cresceu. em alguns mercados brasileiros, o sistema de energia solar já tem paridade da rede. Pensar no investimento diluído por um prazo máximo que tenha estrutura solar de 25 anos, ou seja, aquele painel que você coloca tem uma garantia de 25 anos. esse é o crescimento da energia fotovoltaica previsto no Brasil e ainda poderia ser muito maior. É isso que eu coloquei ali. A quantidade de energia solar suficiente para atender as necessidades de energia do mundo inteiro por um ano completa alcança a Terra a cada hora. Não era um dia, era a hora. Ou seja, o que chega de energia solar em uma hora seria capaz se a gente pudesse captar essa energia de produzir energia para as necessidades humanas. E é isso que o Morgan Stanley fala, ou seja, há de se existir esse ponto de virada e a gente está chegando nesse ponto de virada. Outras afirmações. o armazenamento de energia quando combinado com a energia solar poderia abarar a rede de serviços e ser a ameaça que se sofre. Por que que as operadoras de energia, as concessionárias, Ampla, Light, etc. elas lutam tanto quanto você vai pedir a sua legalização de ser mini gerador? Lera normalmente quatro meses. Hoje, quatro meses hoje, quando você entrega um projeto para colocar a sua mini geração em casa e jogar no grid, isso, projeto bonitinho, tudo certo, leva quatro meses para a operadora Ampla, Light, assinar e validar o seu projeto. Elas têm um medo e elas não sabem. Na verdade, o que está acontecendo? Você está colocando a infraestrutura e você está vendendo a energia para ela e que essa energia ela vai ainda lucrar em cima. Elas não conseguiram ter a visão de que elas ganham de qualquer forma, mas elas pensam no outro lado, elas pensam que você está deixando de pagar. É aquela merda. Elas pensam no outro lado. É aquela